Urubus e Sabiais Rubem Alves Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isto, fundaram escolas, importaram professores, gargarejaram Doré Mifá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho instrutor em início de carreira era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam por vossa excelência. Tudo ia muito bem até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiais. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiais e canários para um inquérito. Onde estão os documentos de seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto porque o canto nascera com elas e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam, simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus em uníssono expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvaraz. Moral. Em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. Moral. 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 Moral.